Por exemplo, é muito interessante, né? Quem tem texto alta e já sentiu a libido de uma texto alta... Depois acha que a texto normal é texto baixa. Texto baixa? Por quê? Mas peraí, amigão. Não é normal você ser aquele psicopata quando você tá em texto alta. Exato, cara. Tinha um amigo meu... Que abraçava até a mãe. Não, cara. Nossa, Deus. Que amigo é esse? Que amigo é esse? Eu não tenho nenhum amigo desse jeito. Não é nesse nível. Que amizade é essa, Júlio? Pelo amor de Deus. Esse seu amigo é o mais... Esse seu amigo venceu, velho. Pelo ditado, cara. O cara é mais foda que ele abraça até a mãe. Não, esse aí venceu. Armado. Nossa senhora. Mas ó, tem gente o seguinte... Meu único amigo que abraça a minha mãe é meu pai. É o máximo, cara. Ninguém abraça meu irmão armado, não. Mas tem muita gente... Tinha um amigo meu mesmo, que ele tava com a texta tão alta, tão alta, cara. Eita porra. Não, ele começou a cantar a tia da Copa lá, da outra empresa que eu trabalhava. Ele começou a cantar a tia da Copa, mas pelo amor de Deus, a tia tinha... Tinha 70 anos. Tinha 70 anos. Tinha 70 anos. Mas é a texta alta. É, tava... E isso acontece com mulher também, tá? A mulher já... A mulher vai atrás dos velhinhos? Não, uma vez eu e a Tati tava jantando com um casal, cara. Ixi. Mano, mas depois a gente ria tanto, cara. Ria tanto. A mulher tinha tomado uma dose. A mina tinha tomado... A mina toma bola direto e tal. E tava com uma voz assim, cara. Já, ela tem uma voz assim mesmo. É. E aí sabe o que ela contou, cara? A mina fala mais do que o Homem da Cobra. Ela foi lá e contou. Que? Não, que ela... Não, e ela contou na frente do marido dela. Que tava de grelho duro. Não. Antes fosse, era melhor. Ela falou assim, cara, você acredita? Esses tempos eu fiz um ciclo. Meu Deus do céu. Eu tive que parar. Meu, eu tava reformando lá em casa. Você acredita que eu comecei a ficar com tesão pelo pedreiro? Meu Deus. Do lado do cara, velho. Do lado do cara. Ela falou assim, não, se o pedreiro era um tiozinho de uns 50, 60 anos de idade. Rapaz, essa mulher pediu um iFood e ferrou. Não, ferrou, velho. É tipo X-Videos, entendeu? O cara do iFood vai entregar comida, ela já saca a roupa do cara. Já viram brasileirinhas ali na porta do prédio. Já viram ali na porta, entendeu, cara? É, cara, não vai do certo não. Isso é muito normal. Não, 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 não. Sem medigos, cara. Conheço uma pessoa também. Sem medigos, não medigos. Sem medigos, cara. Eu conheço uma menina. Sim. Que ela hormonizava o caramba quatro e tal. Você sempre conhece alguém, né, Renato? Isso é engraçado, cara. Eu conheço uma menina que ela hormonizava o caramba quatro. Ela hormonizava o caramba quatro. Ela namorava, cara, mas ela dava pra todo mundo, velho. Ela distribuía. Não, e quando ela ia dar pro cara... Era tipo o Bruna Surfistinha. Não, e quando ela ia dar pro cara, ela falava assim, mano, não dá, cara. Minha texta é muito alta. Você não tá dando conta. Você não viu, você não segura, tio. É, o cara não hormonizava. Aí ela mostrou a foto do cara, entendeu? Tipo, o cara franguinho, normal. O cara nem treinava. Não, aí é perereca maluca. Aí ferrou, velho. Aí não tem jeito. Texto alta, tio, ela falava. Rapaz, velho, imagina. Texto alta não é só pra homem não, tá? É, cara, perigoso. Uma mulher dessa estuprar um cara na rua. Exatamente. Imagina um cara ser estuprado. Você já viu essa cena? Imagina ele ir na delegacia falar isso. Na delegacia falar, pô, me pegaram a força. Eu não queria, mas ela me forçou. Não existe isso, velho. Porque o cara da delegacia não tá acreditado. E aí ele mostra a foto, a mina boladora, o supernão, o rabetão. Aí ele fala assim, qual é o endereço dessa estupradora? Foi ir lá prender ela, não? Eu vou lá prender ela agora. Bizarro, né? Não, mas é sério, Maurício? O Júlio é o pior, velho. O Júlio é o pior. É o que eu te falei, cara. O cara foda é o cara que abraça a própria mão armada. Meu Deus do céu, velho. Crem Deus, pai. Tchau, tchau. Obrigado.